Boa noite A noite cai trazendo com ela o descanso e a tranquilidade para que um novo dia se inicie recheado de oportunidade e luz Aproveite o início da noite para entrar na presença de Deus Tenha bons sonhos e que Deus te abençoe Louvado seja o Senhor que dia a dia leva as nossas cargas Deus é a nossa salvação Salmos 68, versículo 19 Coloque sua força, fé e esperança no Senhor e não desanime Tenha uma noite abençoada e de muita paz Com Deus me deito, com Deus me levanto Com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo Boa noite Com a graça de Deus